Um povo sem tradição, ele acaba perdendo um pouco da sociedade, porque você acaba perdendo aquilo que os seus antepassados fizeram. Bom, meu nome é Lisandra, eu sou atualmente rainha da 22ª Kegelfast, mas já fui rainha em três edições anteriores à festa. Esse ano eu me despeço da faixa, agora é dia 24 de setembro, que a gente tem a 23ª edição da nossa festa, e justamente no dia 24 de setembro, que é o dia em que o clube completa 125 anos de fundação, aqui do interior da Vila Itaupava é o clube mais antigo, ele foi fundado em 24 de setembro de 1898, e é um dos clubes aqui, um dos poucos ainda que tem, que é de madeira. Aos poucos a gente está reformando, mas assim, aqui a gente não fica só na região, a gente participa de festas em Corupá, em Jaraguá do Sul, Pomerode, Maçaranduba, a gente tenta fazer essa integração com os clubes. Hoje, por exemplo, temos aqui sociedades de Corupá, de Maçaranduba, de outras cidades, porque às vezes eles vêm para cá, a gente vai para lá. Hoje temos três festas de rei e rainha no ano, uma em fevereiro, uma em agosto e uma em novembro. Em setembro, próximo aniversário do clube, temos a Kegelfest. E as nossas atividades são o desfile, a nossa tradição germânica, que veio já da Alemanha. Vamos fazer o nosso desfile e a polonesa, que faz parte das atividades. Como a polonesa, é feita como uma dança e poucas sociedades ainda fazem atividade da polonesa, mas nós mantemos a tradição desde 1898. E assim, as competições são como de tiro e bolão. E demais competições, também temos um campeonato de Itupavos, nosso bolão da equipe é Boa Esperança, que faz parte da sociedade do Clube Cacetírio Pabarega. Como foi fundada a sociedade na Casarão dos Índas, e depois, com anos atrás, foi mudado para outra sociedade em Madeira. Sempre participei do Clube de Cacetírio, meu pai sempre foi ativo nessa parte também, sempre foi sócio de clube. E eu estou sempre nessa luta aí, a gente está sempre trabalhando, lutando, ajudando a sociedade. Sou sócio aqui, sou sócio em vários outros clubes também. Já fui várias vezes rei, cavaleiro. Inclusive, agora, dia 17 de setembro, sou rei na sociedade Brida e tal em Guaramirim. Então, a gente está sempre aí, né, lutando, ajudando a sociedade, porque, infelizmente, hoje em dia não está fácil para a sociedade se manter de pé. Tem algumas sociedades que têm um vínculo um pouco mais forte, como aqui na Itopalvarega, eles têm uma coisa que eu acho muito legal, que são as questões das majestades mirins, né? Então, já incentiva muito as gerações. Se a gente, hoje em dia, não incentivar essas crianças, vamos dizer assim, ou a juventude a participar, infelizmente, assim, eu não vejo muito futuro para as sociedades, né? Está diminuindo bastante a participação das pessoas mais, digamos assim, mais ativas, que são os pessoal mais antigos. E a juventude, se não participar, infelizmente, essa tradição vai se acabar. Um povo sem tradição, ele acaba perdendo um pouco da sociedade, porque você acaba perdendo aquilo que os seus antepassados fizeram. Vai fazer uma falta muito grande, porque você vê outras tradições se mantendo, e, infelizmente, essa tradição germânica, ela está se perdendo, né? No meio desse caminho aí. Música